Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Filipex na área pessoal, vamos aqui continuar a jogar. Quer ver se bem? Opa! Vamos aqui na casa. Vamos! Continuar explorando aqui as garrinhas. Pegar um pouco de terra. Pegar um pouco de terra. Um pouco de terra. Um pouco de terra. Um pouco de terra. Quatro táxis. Uma linha aqui. Deixou muito meu brilho. Desculpa. Não tem tempo. Ah, sério? Tenta pra segurar aqui. Tenta pra segurar aqui. Ui, quase caí. Agora sim. Vamos lá. Tenta. 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 Tô tentando achar carvão Mas não estou achando nada Seja onde for Vou matar essa ovelha Vou subir na alta dessa montanha E agora eu sei onde eu estou Porco Não vou matar a porco Vamos voltar pra casa, né? Vem fazer umas coisinhas aqui Deu Por não resolvido, né? Vamos ver essas fechas comigo Isso aqui Isso aqui Isso Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Na verdade eu já tenho que pegar Coisas tudo aqui Vamos pegar Coisas tudo aqui Vamos pegar Com as coisinhas aqui Bom E aí vamos Subir aqui Com as coisinhas aqui Com as coisinha aqui Que minhas casas aqui . . . . . . . . . O que há aqui? Aqui O que é que você faz Então isso aí Aqui você vai Não tá Não se pode Não se pode Coloca nos paulsos que eu ia subir Eu vou dormir agora Eu jogo fora aquela Cozinha lá Pego no lugar Umas ferro, cadê? Umas ferro aqui Sei lá, seis Crie o balde Crie o balde Dois Não falta uma coisa Tchau Deve estar jogando aquele Pessoal ele me subir Coloca esse aqui Tocha Vou fazer algumas Tochas a mais Aqui Uma espada Chuva Tudo bem Tudo no meu Coisa muito importante Ai, verdade Problema não é resolvido Tchau 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 Obrigado. Que susto. Uma coisa. 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 Uma coisa.